Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Móveli. Houve aí um desespero no mercado aparente, eu estou super tranquilo com o resultado, de qualquer forma, a Móveli é uma empresa que é uma plataforma com aplicativo de comércio online, né? De móveis, móveis, não imóveis, móveis e decoração, tá? É necessário sim, nesse caso aqui, assistir o vídeo, esse daqui é necessário, necessário assistir o vídeo do IPO que está aqui embaixo na descrição, isso porque é um vídeo de 15 minutos onde eu entro a fundo nos porquês dessa avaliação e no porquê desse investimento, tá? A análise aqui é menos trivial, é uma empresa que vem pré-break-even operacional de EBITDA, então é EBITDA negativo há alguns períodos, tá? Então é um ativo que, de fato, exige um pouco mais de compreensão de qual é a tese de investimento ali. Acho que é muito importante, quem não fizer vai ficar devendo aí na compreensão da tese de investimento, que vai afetar na hora de tomar a decisão com uma oscilação um pouco mais agressiva, tá? A gente vê um resultado super positivo, sim, super positivo. Acho que vale um ajuste nas expectativas do mercado, tá? Eu não estava esperando o resultado de uma operação madura, isso daqui não é uma operação madura, isso daqui é uma operação pré-break-even operacional, é justamente o que foi comentado na análise do IPO, o ativo pré-break-even, tá? Com necessidade de ganho de escala, que não é uma coisa trivial e fácil de fazer, tá? A estratégia é super bem traçada, mas não é um passeio no par, que é um ativo que, de fato, leva tempo e as coisas vão acontecendo. Paulatinamente a gente vai avaliando justamente esse movimento paulatino da gestão na direção de uma melhoria operacional consistente com o crescimento da operação, com o ganho de escala e vendo justamente aquilo ali afetar a operação de maneira positiva, tá? Eu fiquei surpreso com a evolução da operação, especialmente o rompimento do break-even anual e trimestral, sim, o break-even trimestral também rompeu, tá? O EBIT da trimestral, se a gente desconsiderar ali umas questões que eu vou explicar, fica positivo. Então, assim, o anual mesmo com o evento adverso judicial, tá? Que, diga-se de passagem, denota ali o conservadorismo da gestão, que eu vejo como super positivo, leva a gente a ver uma sustentabilidade de longo prazo, sem surpresa, como o caso do IRB, de repente você descobrir que tem um monte de coisa ali escondida, que não era bem o que deveria estar. Então, eu explico isso mais a fundo no DoDilligence. A galera que gosta do IRB, por favor, não vão ficar bravos, foi só uma referência. Tá? Mais do que isso, o andamento do plano estratégico é bem positivo, eu estou bem feliz com o momento que a operação vive agora. Começando pelo DoDilligence, a gente viu a evolução do número de clientes ativos na tela, justamente para dar uma cor aí do crescimento, a gente vê que ela começa a querer apontar mais agressivamente para cima nesse período agora de 2020. O GMV e receita líquida, o GMV é o faturamento bruto, e receita líquida com crescimento forte, tanto no trimestre quanto anual. A gente vê que, mesmo com a pandemia, as lojas físicas tiveram uma evolução interessante, visível aí pela abertura, vale levar em consideração a baixa representatividade dessas lojas físicas, isso porque a gente tem aí uma tranquilidade da operação ser mais resiliente por causa do online mais agressivo, e nesse momento é bem importante, especialmente com o retorno mais agressivo da pandemia. A continuidade do crescimento do GMV no primeiro trimestre de 2021 é bem positiva, então a gente começa a ver números que dão uma ideia de continuidade dessa operação, a consistência desse ganho de escala, que é a parte mais importante justamente para a gente ter uma operação que consegue diluir os custos de modo a justamente ir na direção de ficar cada vez uma operação mais sadia, mais saudável e eventualmente poder render lucro e ser uma operação de maior porte, mais positiva. Antes de passar para o EBITDA, vale uma menção honrosa a redução do custo logístico como proporção da receita líquida, isso é um bom indicativo para a Mobli e Log, a parte deles de logística, que, eu digo, possivelmente virará uma parte bem importante dessa operação e eu já consigo imaginar um possível spin-off disso daqui. Ou então, de fato, virar um braço tão importante quanto a operação de fato de e-commerce. No EBITDA ajustado, vemos ali claramente o resultado negativo, devemos, no entanto, levar em consideração que isso se deve a um provisionamento, o caso sobre o IPI, sobre importação anteriormente protegido por liminar e hoje em dia com decisão desfavorável a eles pelo STF, num caso proxy ali, ou seja, num caso de outra questão, de outra empresa, que acaba servindo como proxy que deve vir a gerar aí um custo justamente o provisionado pela empresa. É um contratempo que não mostra propriamente uma ineficiência operacional, eu considero como um break-even trimestral valendo, isso porque a gente deveria, pelo menos para efeito de compreensão da operação retirar aquele número dali, o resultado anual já positivo mesmo com esse contratempo judicial. A operação ainda com prejuízo líquido considerável, o foco é no crescimento, não me preocupa, faz mais do que parte do negócio quando está no crescimento ter esse tipo de prejuízo, Netflix teve prejuízo até pouquíssimo tempo atrás, novamente, pura e simplesmente para ilustrativo, não estou comparando as duas operações, é o fluxo de caixa operacional com uma melhoria considerável, positivo para a solvência da empresa, mas, porém, entretanto, todavia um cash burn mais agressivo, uma queima de caixa mais agressiva, não seria um problemático para mim, a operação ainda está ganhando escala e alterando o modo de operando, então é mais do que natural que nesse momento a gente ainda tenha um dispêndio de caixa que não case com uma operação mais madura, não seria um problema. A parte mais relevante que de fato justifica mais ainda a felicidade com o movimento da empresa é o andamento dos planos do IPO, a gente vê ali uma reorganização de práticas financeiras extremamente positiva, extremamente com letras garrafais, maiúsculas, não é o tipo de coisa que ganha capa de revista, mas é como ter uma estrutura óssea forte, é como ter ali o LCS da casa forte ou qualquer uma dessas referências que você fale de coisas que você não vê propriamente ali no estético e no plástico da coisa, mas acaba dando uma estrutura muito portentosa e muito positiva para o médio e longo prazo para a sustentabilidade da operação, estou gastando meu vocabulário, a empresa reduz o custo financeiro agressivamente por parar de descontar duplicata, então eu paro de ficar refém daquela situação de para ter que gerar minha operação mais rápido, ter um custo ali de aproximadamente dois pontos percentuais da receita líquida no ano de 2020 e a gente está falando de uma operação que tem aí uma margem anual de EBITDA nesse ano de 2020 de 1,3%, então assim, é um custo que reduz consideravelmente e que faz muita diferença para mim, a quitação do endividamento que são mais dois pontos percentuais da receita líquida vão embora dos custos financeiros, mais um ponto positivo que melhora a eficiência da operação e aí esses custos financeiros vão acabar refletindo justamente naquela parte do lucro líquido, o financiamento de fornecedores através de vendor que nada mais é do que antecipação de pagamento ao fornecedor, eu deixo de ser o pagador de delta de juros, descontando o duplicata e passo a ser justamente o recebedor financiando o meu fornecedor, mais do que isso, estimulando a operação que me ajuda no ganho de escala que é justamente onde a gente está mirado e com o custo de manutenção que para mim ele não é propriamente financeiro, mas sim o custo de oportunidade de ter um capital de giro mais alto que é justamente o propósito de grande parte do capital arrecadado no IPO, então nada mais do que o planejado e previsto dentro da operação desde a época do IPO, muito positivo e a gente já deve começar a ver efeito disso no primeiro trimestre de 2021, uma vez que grande parte disso aqui já foi feito, a negociação ali com relação a financiamento do financiador está sendo feita consistentemente, mas a parte ali por exemplo de não descontar mais aplicado já foi feita em full, 100%. As despesas de marketing mais difíceis de quantificar até de fato ver acontecendo, o lance é ficar tranquilo e aguardar, eu estou bem de boa, bem tranquilo com essa situação, a gestão trouxe a gente até aqui, eu tenho ali total tranquilidade de dar um voto de confiança e acreditar que eles vão levar isso daqui de uma forma que seja interessante, de qualquer forma a gente vai ter um acompanhamento paulatino e custo de marketing e propaganda é algo que você vai sentindo e fazendo e vai ajustando, não é como se fosse algo que, não é como um maquinário que eu invisto uma cacetada de grana e aí não tem muito como dar para trás, eu tenho que sempre como dar um passo e recuperar a forma como operava anteriormente. O CAPEX muito alinhado, Capital Expenditure, os gastos vinculados à logística e a TI especialmente e aí justamente para dar um pouquinho mais de cor e finalizar, a gente vê aí na tela as iniciativas de TI sendo implementadas com marca-texto ali, as que eu vejo como mais relevante para quem quiser pausar, eu não vou ficar parado aqui, mas para quem quiser pausar, é só dar uma olhada aí, acho que vale bastante a pena dar uma olhada e entender a fundo ali o que está acontecendo. A minha posição está aqui do lado, é o preço do IPO super tranquilo com a operação, a operação envolvia risco como comentado, então não é como se esse tipo de resultado devesse assustar o investidor ali, o andamento de implementação e o reflexo nos resultados me surpreenderam positivamente e eu estou mais confiante agora do que eu estava no momento do IPO justamente pelo andamento que a gestão deu e pela evolução paulatina que a gente está vendo, é muito mais uma questão ao meu ver de saber ler o ativo e entender o que está acontecendo que não é claramente a mesma coisa que avaliar uma operação madura como por exemplo uma Klabin do que propriamente o ativo ter tido um resultado negativo. Eu vou fazer preço médio para baixo se tiver a oportunidade, não sei se vai chegar lá mas estou aqui aguardando ansiosamente para poder aumentar a posição porque de fato gostei bastante, médio e longo prazo brilhante, bem positivo, acho que vai ser, o mercado vai acabar vendo como uma virada de jogo, eu não vejo como isso, acho que está mais do que escrito a evolução com esse ganho de escala e justamente o azeitamento da forma de operar da empresa. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, não trago a pessoa amada mas estou sempre lá para responder e tirar dúvida seja ela qual for e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.